E aí, pessoal! Bem-vindos! Isso aqui é Discovery Kids! O Kiko parece triste! É... mas ele vai acabar entendendo. Não dá pra ser amigo do sofá de um vilão! Viram? Ele já superou tudo! Ou talvez tenha superado a gente! Bom, desculpem por ser vacilão, mas eu vou fugir para o escanteio da cidade com o meu sofazão! O quê? Vocês também receberam isso? Sim, e nós temos que correr! Todo mundo que já foi para o escanteio da cidade nunca mais voltou! Então, é aqui. O escanteio da cidade. Não tô vendo nem sinal deles. Kiko, eu sinto muito mesmo pelo que eu disse antes. Eu não deveria ter criticado você e o seu amigo. Então, se dois adversários podem se dar bem, talvez todo mundo possa se dar bem, irmãos. Ah! Você não foi embora! Você tem razão, Kiko. Você e o Chester devem continuar sendo amigos. Ah! Isso é um absurdo! Deixar os dois serem amigos seria como se eu e o Underdogs United trabalhássemos juntos! Você quer dizer igual a gente fez agora para resgatar os dois? Não! Tá bom! Nós trabalhamos juntos! Mas você não pode sair fugindo com o meu sofá! Preciso de alguém para sentar! E o mais importante! Eu... eu vim aqui com saudade, Chester! Ele precisa de você. Vai lá. Chester! Você veio... ficar comigo? Quando eu mais preciso de você? Que tal um grande salto? Viu, irmão? O Chester está contigo. Mas ele ainda quer encontrar comigo de vez em quando. Tudo bem para você? Não! Eu vou tentar. Mesmo se eu estiver aqui sentado no chão de vez em quando... Sucesso! E tem mais uma coisinha que ele quer que você faça. Que coisinha? Ah, eu só estava aquecendo minhas pernas para o próximo chute. Se prepara, Chester! Pera! Mas ainda tem mais? Sim, no Discovery Kids!